17 horas e 50 minutos, pessoal, chegando aí com mais um vídeo aí para o canal, né? Vamos acessar agora Castelinho, sentido Votorantim, Sorocaba e já vamos embora, né? Olha uma carreira da Tuzo ali, ó e vamos que vamos, né, pessoal? Vamos pegar Castelinho e vamos acelerar o carrão para casa, saída 7B, Raposo Tavares, Votorantim, alumínio Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A cidade de Sorocaba também, pessoal, está quase igual a São Paulo, tudo cinzenta também. A poluição aí está comendo solto também. A polícia tem um pouquinho mais incomando. A polícia é mais difícil. A polícia está acima. A polícia é아íba. Saí da 2, bairro do Éden Aqui também saí do bairro do Éden Eu não vou sair nela não Vou sair na próxima Na próxima, mas também não é nessa Essa vai para Votorantim Eu não vou para Votorantim hoje Foram Prefeitura e Receita Federal Essa saída aqui Jardim Iguatemi a 500 metros Esse Jardim Iguatemi Essa saída de 500 metros É a saída onde eu saio Quando eu venho com caminhão Ou então também Quando eu venho para casa Eu estou indo embora para casa direto Não estou gravando, eu saio lá Mas hoje eu vou sair por aqui Que eu vou gravar aqui para vocês Que a gente vai passar Do lado de uma universidade aqui A universidade está aqui do lado esquerdo Universidade professora Heloísa 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 Será que eu falei certo? Eu, hein? Mas eu não falei também Paciência, né? Eu não sei ler inglês Só sei falar inglês Inglês eu falo Agora ler inglês Eu não sei não Vamos lá. 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 Shopping Cidade saída para a esquerda. Shopping Cidade. Shopping Cidade. Shopping Cidade. Shopping Cidade. Shopping Cidade. É isso aí pessoal, vamos deixar no Distrito Industrial de Sorocaba aí no retrovisor, o Distrito Industrial termina ali na frente. Bom, eu acho que termina, porque aqui ainda tem indústria, o lado direito, o lado esquerdo é cheio de indústria ainda, vamos lá, faltando apenas três minutos para as 18 horas, três para as 18 horas, comecinho da noite aí de quinta-feira. E aí 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 Vila Mineirão sai daqui ó, às direita pessoal, que também sai na Vila Mineirão. E aí 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 Vila Santana à esquerda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu passo sempre nessa rua e não sei o nome dela, é verdade pessoal, não sei o nome dessa rua aqui. Aqui na plaquinha eu não consegui ver, vamos ver se eu consigo ver agora. Galileu não sei do que lá, não dá para diminuir muito que tem carro atrás de mim, os cara vai me xingar né, vou começar a embaçar com eles aqui, os cara vai me xingar então, vamos lá. Avenida Ipanema, Avenida Itavuvu e Aeroporto, siga em frente. Então Itavuvu e Ipanema Aeroporto, para a esquerda né, porque para a direita não pode virar aqui a contramão. Esse barulho é o chaveiro pessoal, que bateu aqui no volante, na capa do volante, no pé do volante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 18 horas 4 minutos pessoal, 18 e 4. E aí Tchau, tchau. Centro para a esquerda, Aramar e Peró para a direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara colocou o escape na frente da roda dianteira ali, ó. Por isso que está fazendo um barulhão, ele colocou o escape na frente da roda dianteira. Aqui é a Avenida Santos Dumont, meu povo. Próximo ao aeroporto, achei que o homem ia sair na rua ali, Deus livre. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O aeroporto está aqui do lado esquerdo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Dezoito horas e quinze minutos, pessoal. Dezoito e quinze. Uma pracinha aqui, ó. Da hora a pracinha aqui. Vamos dar uma voltinha nela. Não tem ninguém na praça aqui. Contornei a pracinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí pessoal 18 horas 15 minutos 23 de junho 2022 Comecinho da noite de quinta-feira Vamos encerrando esse vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês do canal Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí